Estamos aqui, cavando o boi. Ô, Andréia, nem doido! Nós é chucro, né tio? Que aparam! A bebecai! Ficou laçado, né? É, querida, né? Caiu de qualquer jeito, né? Tá indo de qualquer jeito, né Fabinho? Tá valendo, viu, Elson? Tá! Fio, pega o vaso aqui, ó Dá nozinha, dá nozinha Dá nozinha Não, João João, não, põe um pouquinho Aí Vou pegar prático, velho, tá Bem parado, né Vou ter que pagar uma cerveja pra você de tarde, né Ó, Fabinho, tá prático Ó, Fabinho, logo lá Fico, sai ladrão Mete o zato, e aí? É, Fabinho, vê que é fácil Eu comei demais, agora vou virar um pouquinho É amarrado, mas... Oito é meu, bati um prato, hein Ó, cadê um? Só pode comer, eu tô comendo vindo Tem gente que assustou comigo É Se você bebe água, bebe água no maçã Vai, pai, vai Tô comendo vindo Olha aqui, tem uma demorragia, sabia? Tá bem Pera aí, ó Pera aí, ó Não tropela os calboi aqui Cadê, cadê o... Aqui, vamos jogar, tio Para, para, no outro Tá jogando suco, bora Eu vou achar uma coisa Rosete